Olá, eu sou a professora Naira, professora de balé e jazz do Seba do Juru, e hoje nós vamos iniciar mais uma aula de jazz. Mandem os vídeos, as fotos de vocês fazendo as aulas, tá bom? E vamos dançar! O nome da música já está aqui na tela para vocês, tá? Vamos lá aprender a sequência de hoje? Hoje, nós vamos iniciar com as pernas afastadas, mão na cintura e mexe a cintura de um lado para o outro, tá? O começo é esse aqui. Quando o cantor começar a cantar a música, nós vamos dar um chutinho com o pé direito para frente e pulinho, um, dois, três. Aí, chuta para a esquerda o chutinho, pulinho, um, dois, três, certo? Então, como que é o chutinho? Pé direito, apoia, um, dois, três. Pé esquerdo, apoia, um, dois, três. Então, cintura. Aí, começou a cantar a música chutinho. Um, dois, três, chutinho. Um, dois, três, chutinho. Um, dois, três, chutinho. Um, dois, três. Dando sequência à nossa coreografia, nós vamos virar o corpo para a lateral esquerda, pé na meia ponta e vai fazer um arco com o braço direito. E troca de lado. E troca. E vai fazendo seis vezes, tá? Então, são três vezes para cada lado. Trata a cintura. Bem soltinho. Chutinho. Chutou, pulou. Chutou, pulou. Do lado. De novo. No refrão, nós vamos fazer assim. Nós vamos andar para frente, abrindo os braços. Chegou lá na frente? Pé direito para frente, mexe o ombro. Pé esquerdo para frente, mexe o ombro. E volta. Para trás. Direita. Esquerda. E aí, nós vamos mexer os pés de um lado para o outro. Então, passinho de um lado para o outro. De um lado para o outro. Tá bom? Bom, agora nós vamos tentar fazer tudo com a música. Vou pôr a música. Vamos lá. Pernas abertas. Mexe a cintura. Chutinho. Chuta. Olha o pulinho. Do lado. Repete. Retrão. Ombro. Para trás. De um lado para o outro. Olha o passinho. Olha o passinho. Olha o passinho. Começar tudo de novo, hein? Atenção. Chutinho. E braço. Outro lado. Retrão. Voltou. Pézinho. De um lado para o outro. Aí. Muito bem. Meninas, muito obrigada por terem acompanhado mais uma aula de jazz. Mandem os vídeos e as fotos de vocês, tá bom? Obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau.